Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês, olha, o Google Home Mini, esse assistente virtual da Google. Vamos conhecer os principais comandos do Home Mini, pelo menos os que eu testei, não é? Então acompanha comigo na telinha, enquanto eu ligo aqui a assistente virtual da Google. A primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer um pouquinho dessa mini caixinha, que aliás tem um som excelente. Então no teste de hoje, o que é que a gente vai fazer? Tá aqui o Google Home, o equipamento é bem pequenininho, não é? Olha, o que eu achei mais incrível nessa caixinha é o som. O som dessa caixinha é muito fantástico, além, claro, da tecnologia. Pra ele funcionar, é necessário estar sempre ligado à tomada, e pra isso nós vamos usar esse carregadorzinho aqui, ó. É necessário plugar ele em uma tomada, então nós vamos fazer isso agora e usar o nosso Google Home. Ele já vem configurado com alguns idiomas, mas é necessário você usar o seu smartphone pra poder fazer as configurações iniciais. Ele já tá configurado, então vou mostrar pra vocês como nós vamos interagir com ele. Assistente iniciado é bem simples, tá? Você deixa ele em algum lugar. A assistente fala inglês, também fala espanhol, italiano, mas não fala português, né? Infelizmente ainda não, embora traduz em português. Mas eu já explico depois isso pra você. Olha, eu vou usar nesse teste uma lâmpada como essa, que é uma lâmpada Wi-Fi da Xiaomi. Essa lâmpada é Xiaomi. Legal que você pode usar também uma lâmpada comum, desde que você tenha um socket Wi-Fi. Tá aqui uma lâmpada comum e eu tenho um socketzinho também aqui, Wi-Fi, pra gente fazer um teste, né? Mas não é apenas lâmpadas que essa assistente liga, tá? Você pode usar vários comandos de interação. O mais legal é que você pode comprar diversos dispositivos. E olha, os dispositivos que estão listados no aplicativo do Google Home, você pode utilizar em conjunto com o equipamento. Ela também tem uma função. Basta você passar o dedo, a mão aqui, olha, do lado. Ela diminui o volume e aqui aumenta o volume, ó. Tá vendo aqui? Vamos deixar no máximo, né? Olha só, então nós vamos fazer alguns testes aqui, usando a Google Home, alguns testes, alguns comandos de voz. Pra isso eu vou primeiro usar essa lâmpada, eu vou pôr essa lâmpada aqui no abajur. Ela já está configurada, tá? Em minha rede Wi-Fi. Então vamos pôr ela aqui no abajur. Lâmpada acesa, né? O que a gente precisa fazer? Vou aguardar só um minuto enquanto ela se conecta aqui na rede Wi-Fi. E nós já podemos, ó, controlar ela pelo Google Home. A mesma coisa eu posso fazer com essa outra lâmpada aqui. Também vou conectar ela aqui na tomada. Isso aqui são modelos, modelos diferentes que você tem de equipamento. Você pode conectar vários equipamentos com o Google Home. O que é legal é que ele suporta diversos dispositivos. Olha, a lâmpada está conectada. Simplesmente você pode usar o comando em inglês OK Google. Turn off my bad lights. Ok, turning the bad lights off. Olha só, já desligou aqui. Por que ela se chama bad lights? Porque eu configurei isso em meu smartphone, tá? Através do app do Google Home, eu setei que ela se chama bad lights. Ok Google. Eu vou ligar essa outra lâmpada aqui na tomada. Para o teste ficar mais legal, eu apaguei algumas luzes aqui do escritório. Então vamos lá, não é? Ok Google. Switch on my bad lights. Olha só, lâmpada ligada. Turn on my office lights. You got it. Turning on the office lights. Eu não sei se você percebeu, mas a segunda lâmpada acabou de ser ligada. Ok Google. Turn off my bad lights. You got it. Turning off the bad lights. Olha só, eu tenho uma lâmpada agora. Aqui uma lâmpada mais branca, não é? Que é a segunda lâmpada que eu posso apagá-la com o comando de voz. Ok Google. Turn off my office lights. Sure, turning the office lights off. Para ver melhor, dá uma olhadinha aqui do lado. Ok Google, turn off all lights. Sure, turning off three lights. O Google Home Mini não foi feito apenas para ligar e desligar lâmpadas, né? Thank you Google. Você pode conectar dispositivos como esse aqui, que são suítes, Wi-Fi e ligar e desligar vários equipamentos. Hey Google, wanna you marry me? Playing Wayne Wonder on Google Play Music. No, stop. Hey Google, stop. Ela já ia tocar uma música, né? Stop. Ok Google, set me a reminder. What's the reminder? I need to book a flight, maybe next to 26. Alright, I need to book a flight, maybe next to 26. When do you want to be reminded? At my calendar. Alright, my calendar. When do you want to be reminded? No, no, thank you. Cancel it, please. No problem. Olha só. Ou seja, a assistente, ela vai funcionar completamente para tudo que você precisar. Ok Google, wanna you marry me? I think I'm better at assisting than marrying, but I appreciate the offer. Thank you. You are really, really, really pretty. Thanks, you're beautiful too. Inside and out. Ok Google, what's the weather today? The forecast today for Karuru was 19 degrees and partly cloudy. Currently it's 22 and clear. Ou seja, você tem um assistente virtual completa para fazer do que você precisa. Please Google, order a pizza. I found several pizza places. Bella Massa Pizzeria, Veranda Restaurant T.E. Pizzeria Karuru, and Ant Nella Pizzeria. Switch on for Spanish. Encender para... Hablas espanhol, Google? Puedes cambiar el idioma en la aplicación Google Home. Toca menú y más opciones. Selecciona tu dispositivo, toca idioma del asistente y elige el que quieras. Hey Google, muy gratos. Parlas italiano? Habla. Ou seja, ela fala. Hey Google, please play some music for me. Playing some music on Google Play Music. Hey Google, stop. Stop, please. Olha, eu não quero levar um strike aqui nesse vídeo, não é? Mas, ó, a caixa de som tem um som fantástico. Hey Google, tell me a poetry. Okay, you might like talking to poetry desk. Does that sound good? Yes, please. All right, gang poetry desk. Welcome to your poetry desk. Tell me the name of a poet you'd like to hear. Hey Google, what's the news? Here's the latest news. By the way, you can also ask for news about a given topic, like news about the Oscars or any other topic that is currently in the news. 6.39pm today. Ela se conecta aos serviços de mídia internacionais, ó. Stop, please. Conta pra mim se não é um serviço completo. Esse é o Google Home Mini. Please suggest me one. Connect to my schedule. Sorry, I can't help with that yet. But I'm always learning. Hey Google. What's my day? Hi Jefferson. I'm sorry, but I can't take your phone off silent from Google Home. Okay Google. Turn on my smart TV. Hey Google. Open the YouTube at my TV. Alright, play recommended YouTube videos on MIPOX3. Okay Google. Play some video by Jefferson Menezes. Alright, como assiste your videos? Ouvir musicas em segundo plano ACM in Anzio's YouTube premium from YouTube. Play on MIPOX3. Olha só. Vídeos abertos, você pode também interagir com sua TV. Okay Google. Make an appointment to me to go for a doctor tomorrow 7 p.m. Alright, me to go for a doctor tomorrow at 7 p.m. Do you want to save that? No, no, please. Thank you. What do you want to change? Just stop. Just cancel it. Okay, I didn't save it. Thank you. Thank you. Have a great day. Okay Google. Turn off my TV. Okay Google. Suggest me as movie on Netflix. Okay, you might like talking to itcher. Does that sound good? Okay, no problem. Translate como vai você em inglês. How to go you. Muito obrigado. Thank you. Olha, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, né? Sobre o Google Home Mini. O assistente virtual da Google. Deixa aí nos comentários. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Okay Google. Say... Tchau, tchau. Should I still play that on M.I.B.O.X. 3? No. Stop. Hey Google, stop. Wow, I choked. Can you say something? Yeah. I'm asking you to say... Bye-bye. I'll catch you on the flip side. Whatever that means. Just say... Bye-bye. Bye. Bye.